Hoje é uma tarde para mim de grande felicidade, de grande emoção, vocês nem imaginam como, porque é o primeiro projeto que a Prefeitura de Nova Iguaçu, através da Secretaria Municipal de Educação, está entregando à população. E nesse momento eu estou aqui também representando o prefeito Rogério Lisboa, colocando a prioridade em relação à educação, a educação da nossa cidade. A Eja de Urna foi pensada há alguns anos e o governo resolveu implementar por conta das necessidades da região e o objetivo dela é oferecer para os moradores aqui da região uma oportunidade de retornar aos seus estudos dentro de um horário que seja compatível à sua realidade e à sua necessidade. O que diferencia o ensino da Eja de dia para noite é apenas o horário e o que diferencia o regular para a Eja é que o que ele faria em um ano de escolaridade ele vai fazer em seis meses. Aline, conta pra gente por que você se inscreveu nesse Eja de dia? É porque eu vi uma oportunidade para me terminar os estudos, porque eu já tentei voltar três vezes, eu tive filho cedo e conforme a rotina de trabalho e eu tenho orado tanto, gente, pedindo tanto a Deus, ai Deus, podia ter aulas aqui, para a gente poder ter oportunidade e graças a Deus a oportunidade veio, porque hoje em dia o estudo é tudo. Como eu não tive oportunidade de terminar meus estudos, eu nunca terminei porque eu tinha meus filhos, tinha uma vida também sofrida, mas hoje eu pego e falo, quem tem oportunidade agarra, que nunca é tarde para a gente aprender. Toda vez que eu pensava em terminar, eu não conseguia. E parei no nono ano e não tive oportunidade de terminar, porque assim, não tinha ninguém para ficar com eles. Hoje eu botei ele aqui nessa escola, tive oportunidade de, né, de recomeçar, né, porque não, nunca é tarde para recomeçar, né. Prefeitura de Nova Iguaçu. Faz pela cidade. Faz por você. Abertura de Nova Iguaçu. 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 Abertura de Nova Iguaçu.